Salve galera, eu sou a Cristal e tô nos 5 minutos do Rap TV. Ah, o Jay Colley, o Jorge Aragão e o Milton Nascimento. Ah, que foda. A Zendaya. Foda. O Jorge Aragão. Com certeza. Essa. Não, então, eu demorei muito tempo pra acreditar assim o que tava acontecendo, mas como ele foi muito, muito receptivo, foi tudo tão natural que quando eu já tava lá no estúdio com ele, com a minha mãe, conhecendo o Coyote, conhecendo todo mundo, foi como se eu já tivesse vivido aquilo, sabe? O Tim Maia. Ah, mano, porque o cara era muito louco, mas ele tinha muitas visões, assim, a forma que ele fala sentimentos na música dele. Ele tem certeza que ele ia passar várias visões pra mim, que ia mudar a minha vida em uma hora. A minha mãe, que trabalha comigo, que é minha produtora, que é minha melhor amiga. A minha tia Marieta, que é professora de literatura, que fez eu começar a escrever, eu ir no sarau. E a minha avó, que fez eu ser eu, que fez a minha mãe ser minha mãe. Inter. Ah, sabe que era uma pergunta mais difícil. Não, só um pouquinho. Ah, eu já não manjo, eu só sou colorada porque a minha família é essa, se eu for isso, eu acho que eu vou ser deserdada. Zeca Pagodinho. Com certeza, imagina a resenha com o cara, ele é muito família, ele me lembra muito meus tios, assim, com certeza, eu queria muito conhecer ele. Exalta, exalta. Três? O Bolsonaro. Difícil, né? Tem muita gente que eu quero dar voadora, mas na hora que tu pergunta é mais difícil ainda. Gente, do céu. Ah, tá. O Bolsonaro, o Trump e a pessoa que inventou purê de batata no cachorro quente. Ai, parece triste, mas eu ia comemorar, assim, de alguma forma, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho que ele só representa algo muito ruim. Pode ter mil bolsonaros aí pra ocupar o lugar dele, então... Ametista. Não, não participaria. Talvez num show, uma participação, assim, de zoeira, mas passar lá, não, nem pensar. Mas tem tantas músicas que eu gosto. Mano. Ah, eu queria ter feito o single ladies da Beyoncé, foda-se. O mais óbvio, assim, mas imagina. Não, não, não vou responder isso. Eu me recuso. Não, não, nunca respondi isso. Eu sempre falo, não tem como. Eu me recuso, desculpa. O maluco no pedaço. Ah, não sei, né? Agora eu tô fazendo Muay Thai. Porque eu sou muito sedentária, não faço nada na minha vida. Eu já fiz dança e tal. Mas agora eu gosto de luta, então eu tô fazendo Muay Thai, esperando a chance de poder brigar com alguém pra ver se eu aprendi direito as coisas. Amarelo, demecida. Então é isso, gente. Participei aqui do quadro 5 minutos. Ouçam muito quartzo. Se inscrevam no canal e vejam todos os outros episódios aí. É nóis. Tchau. 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 Tchau.